Tragédia na Serra da Carnaíba, em Pindobassu, região norte do estado. Cinco homens morreram quando desciam em um garimpo de esmeralda. Os trabalhadores estavam em um equipamento conhecido como caçamba, uma espécie de gaiola, quando o cabo de aço se rompeu. Eles caíram de uma altura de 150 metros. Os repórteres Edizia Santos e Ailton Nery percorreram municípios da região para contar como aconteceu a tragédia. O acidente aconteceu dentro deste galpão, onde fica um guindaste usado para transportar os funcionários até o interior do garimpo, a 170 metros de profundidade. Por volta das 7 horas da manhã, cinco garimpeiros desciam para o subsolo, quando o cabo de aço partiu. Eles caíram de uma altura de 150 metros, o equivalente a um prédio de 50 andares. As vítimas são Edivaldo Araújo Serqueira, Antônio dos Santos Cardoso, Silvino Benício de Souza, Arnaldo Conceição de Almeida e Edivaldo Cardoso de Alcântara. Ainda não se sabe as causas do acidente. O garimpo fica no alto da Serra de Carnaíba, município de Pindobassu. O lugar é de difícil acesso. Mesmo depois do acidente, outros garimpeiros continuaram trabalhando. Este homem chegou minutos depois. Você conhecia as pessoas que faleceram? Conheci demais. A Serra da Carnaíba concentra uma das maiores reservas de esmeraldas do Brasil. São quase 100 garimpos. O trabalho é considerado de alto risco. Alguns garimpeiros usam cadeirinhas como esta para descer, sustentadas por um cabo de aço. A polícia técnica esteve no local do acidente para fazer a perícia nos equipamentos usados no garimpo. Os corpos dos cinco garimpeiros foram trazidos aqui para o IML de Senhor do Bom Fim. O dono do garimpo disse que tem autorização para funcionar e que os equipamentos foram vistoriados recentemente. O problema não foi o maquinário meu, que tudo é legalizado, tudo vistoriado. É cabo novo, é de guincho, de corrente nova. É tudo legalizado meu, para o Ministério de Minas e Energia, da MPM, IBAMA, FEAM, COPAM. Tudo é uma coisa na normalidade da coisa do garimpo que acontece, né? A polícia não informou quando vai divulgar o resultado da perícia feita no equipamento.